Quando a Aureni chegou à vitória, cheia de planos vinda de Cachoeiro de Itapemirim, sentiu a vida mudar. Não só a vida, a pele também ficou bem diferente. Culpa da praia. Aos 19 anos, ela percebeu que precisava adotar novos hábitos. Todo dia eu lavo direitinho com sabonete apropriado, tanto para o rosto, as mãos, passo protetor, passo uma base. Para a Rose é um pouquinho mais complicado. Há quase uma década ela sofre com melasma. Essa mancha escura que aparece principalmente nas bochechas, testa, nariz e sobre o lábio. E que faz das mulheres em idade fértil as vítimas mais comuns. A pele acumula melanina, fica mais escura. Tendência genética, influência de hormônios, como na gravidez e no uso de anticoncepcionais. E luz, podem piorar o quadro, até o sol que passa pela janela e a luz das lâmpadas. Começou bem clarinho e com o tempo ela só vem piorando. Que tipo de tratamento você faz? Eu uso diariamente ácido durante o dia e a noite. Outro tipo de mancha bem comum é a sarda, que pode aparecer isolada ou em conjunto. Difícil evitar quando se tem a pele bem clara e principalmente os cabelos ruivos. Muita gente acha que é um charme, mas elas podem escurecer se não forem tratadas. E tem também melanose solar ou mancha senil. Essa eu conheço bem. Nessa semana eu me cuidei direitinho. Usei os cremes com ácido que a doutora Priscila me passou e evitei o sol o máximo que eu pude. Não acredita não? Tem até foto pra provar. Mostra aí, editor. Ó, com chapéu, com os cremes. Tá vendo? Eu até fui à praia, mas fiquei na sombra. Usei um chapéu bem grande e passei muito protetor solar. Você sabe que eu até já tô sentindo a diferença? E vai ficar melhor ainda. Vamos fazer um peeling. O objetivo do peeling, dependendo da profundidade, é desde tratar manchas, isso quando superficial. Quando é médio, tratar já as rugas. E quando é profundo, tratar ruga e estimular o colágeno. Agora eu vou começar a fazer o peeling. A doutora Priscila me explicou que vai promover uma descamação da minha pele. Vamos começar? Vai, só tô aqui. Ai, não! Obrigada, doutora Priscila. Vamos lá. Vamos ao procedimento. Enquanto passo os produtos, em algumas etapas, a doutora me explica que há diversos tipos de peeling. O meu é superficial e pode ser feito de dois em dois meses. Se for mais profundo, no máximo duas vezes por ano. Depende da profundidade que o ácido penetra na pele. Ai, 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 ai. Em alguns pontos, nas manchas mais escuras, foi aplicado um produto um pouco mais forte. Parece uma queimadurazinha. E como diz meu amigo Chico, cinegrafista, companheiro nessa série, pode piorar. Se eu achava que a touca era feia, imagine uma múmia. A sensação desse soro e desse gelo depois da aplicação é muito boa, gente. Relaxa, alivia. A vermelhidão do meu rosto deve durar uns dois dias. Depois, a previsão é que a pele comece a descamar. Ganhei um gel que vai ajudar a aliviar os sintomas e a cicatrização. Agora vamos, que eu quero apresentar uma pessoa muito especial pra vocês. Eu saí do consultório, o rosto ainda tá um pouquinho inchado, um pouquinho vermelho, mas eu vim direto pra casa de uma amiga do TN. Vim buscar aquelas dicas caseiras que eu prometi pra você. Quem vai mostrar é a Dona Arite. Ela já tá lá dentro preparando tudo. Vamos lá. Aos 81 anos, Dona Arite sabe melhor que ninguém cuidar de si mesma. É assim que mesmo depois de 58 anos de casamento, consegue fazer com que o marido ainda ore de maneira tão apaixonada. Ela sugere um esfoliante natural. Basta misturar açúcar, cerca de duas colheres. Algumas gotas de limão, pronto. O movimento deve ser movimento rotativo, rotativo. Essa parte aqui, ó, sempre levantando, levantando, levantando. E vai passando em todo o rosto. Essa, a costume, antigamente eu gostava de ver televisão fazendo esses beliscõezinhos. E esses beliscõezinhos ajudam, ajudam em tirar essa ruga de expressão. Só é preciso ter muito cuidado porque o limão ao sol provoca queimaduras. Depois de fazer a esfoliação, é preciso lavar muito bem e aplicar o protetor. E ainda tem uma máscara para peles secas. Basta amassar o abacate, colocar um pouquinho de mel, fazer isso tudo aqui. Esse movimentozinho aqui é muito bom. Semana que vem, na programação do meu tratamento, tem toxina botulínica, o famoso botox. Tô com medo desde agora, gente. Vou confessar para vocês, eu tenho pavor de agulha. Dona Ide, a senhora já fez botox? Ainda não. Tem vontade de fazer? Creio que agora já posso esperar. 81 anos já dão para melhorar, para superar. Ah, eu vou fazer, Dona Ide, vou fazer. Ah, eu aconselho fazer. Então tá bom, gente. Eu preciso do apoio de vocês nessa história. Em terça-feira que vem, encontro marcado, tá? SOS Pele. SOS Pele. A CIDADE NO BRASIL